11 horas e 9 minutinhos, estamos começando mais uma edição do programa da comunidade, estamos aqui e eu quero parar neste momento, pega aqui para mim Carlinhos, por favor, eu vou pedir aqui para o Carlinhos, não está mais aqui para segurar o jornal para mim, eu vou pedir aqui para o Carlinhos segurar, que eu preciso mandar um beijo especial para ele, para o nosso querido Kleber lá do Master, é ele que coloca o programa no ar, Kleber, vem aqui na porta, dá uma olhada para mim aqui, porque eu sei que hoje é seu aniversário e eu quero mandar um beijo muito especial para você, um beijo peixinho, coração explode, especial para o nosso querido Kleber, o que foi isso, Ricardinho, Ricardinho, isso não foi uma explosão, cadê ele, não é ele que está ali, esse João, olha, eu vou te contar, um grande beijo, peixinho, coração explode para o Kleber, que está fazendo aniversário hoje, e aqui na 2 eu vou mandar, pode trazer por favor, Carlinhos, é cara, você não vale nada, mas eu gosto de você, tudo que eu queria era saber porquê, é para o Kleber também esse beijo, é, manda um beijo para o Kleber, é para o Kleber, é mais ou menos assim, né, e eu quero mandar um beijo também muito especial para o meu querido Ivan Nascimento, porque esta semana está sendo uma semana de ouro, uma semana muito carinhosa, porque ele está me tentando muito bem, eu não sei o porquê, eu não sei o motivo, mas ele tem sido tão educado, não me disse nem um palavrão até agora, não, não é bom educado, mas assim, é uma coisa assim, gentil, está muito gentil, está muito gentil, um grande beijo para o meu querido Ivan Nascimento, pronto, eu sei que é por pouco tempo, mas enquanto estiver acontecendo, eu quero aproveitar, vamos lá falar do nosso Agora Impresso, quarta-feira edição de número 1333, você que está aí na zona leste, zona norte, zona sul, zona centro-sul, zona centro-oeste, e que compra o seu Agora nos diversos terminais, que todos os terminais, T1, T2, T3, T4, já vendem o nosso Agora, nos sinais, nas padarias, você encontra aí o Agora Impresso, trazendo as informações de última hora e principalmente destaques, que também serão destaques aqui no nosso programa da comunidade, que é esse aí que você está acompanhando, PMs envolvidos em sequestro, são presos, que notícia triste, notícia triste porque eu conheço muitos policiais militares, pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas que trabalham pela profissão, porque tem toda uma missão para cumprir, e veem esse ideal como um ideal de vida, pessoas que já estão afastadas da corporação, mas vivem o policiamento militar, como a minha querida Rosilda Paixão, que mora lá no Japií, que sempre comenta que está envolvida, porque o marido dela está lá também na polícia militar, e aí, Rô, um grande beijo para você, um grande beijo para o teu Hasbro, de que são policiais, você é ex-policial, ele é um policial militar ali dedicado, e infelizmente eu sei que por causa de duas pessoas que envergonham a corporação, é claro que a gente não vai julgar todos, porque todos são honestos até que se prove o contrário. Destaque no nosso Agora Impresso, destaque também aqui no programa da comunidade, essa situação que a gente vai trazer para você, e que infelizmente a vítima continua ainda desaparecida, é um homem que está sequestrado há mais de 20 dias, os familiares conseguiram parte do dinheiro que foi pedido pelos sequestradores, os dois policiais foram presos, a gente vai trazer informações aqui no programa da comunidade. O Agora Impresso está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa, por 50 centavos apenas, para você que quer chegar no trabalho muito bem informado. Agora, você passou lá pelo sinal, passou pelo terminal, correu, o ônibus estava chegando, não conseguiu comprar o Agora Impresso, mas você quer saber o que o grupo está trazendo de informações para você, então você vai fazer o quê? Pega o teu smartphone, com aquele pacote de dados que eu sei que você tem, porque você acessa o Facebook e vai lá no Portal em Tempo. Dá uma olhadinha nas últimas notícias, porque o Portal em Tempo é a notícia em tempo real, para você que também quer ficar aí muito bem informado. Então não deu tempo de comprar o Agora, não deu tempo de comprar o Amazonas em Tempo, você tem acesso às versões digitais do nosso Agora Impresso e a versão digital do nosso Amazonas em Tempo, e lá você confere ali, olha, o diretor trazendo ali as informações do nosso Agora Impresso, ele está vendo a mãozinha aí? É a mãozinha do Ivan Nascimento. Está vendo a mãozinha do Amazonas em Tempo? É a mãozinha dele. Ontem a gente falou do Portal Lá de Tefé, que também traz um dos blogs associados, um dos blogs parceiros, que a gente traz para você, Mel FM, tem o blog do Tadeu de Souza, que é lá de Parintis, que também traz as informações da ilha, tem a nossa Rádio Web, que traz todas as coletâneas musicais e especiais para todo mundo. Eu espero que um dia o Emir Fadu e o Lobinho façam aquela Hora da Márcia. Na Hora da Márcia só toca Roupa Nova e Fábio Júnior, adoro, tá? Se fizerem, me avisem que eu quero ouvir, porque eu já ouço a rádio o tempo todo, mas não ouço as músicas do Roupa Nova e do Fábio Júnior. Poxa! Poxa, Lobinho! E aqui você acompanha também as edições do nosso Agora. É impressionante como a pessoa repete as cores, né, menina? É uma coisa assim... Ah, se eu tivesse uma personal stylist lá em casa, não acontecia, viu, Ivão? Ivão, Ivão, Ivão reclama isso também. E nosso jornal em tempo aí que vai ao ar todos os dias às 6h, 18h, 6h20 da noite, sob o comando da Marcela Rosa, nossa diretora de jornalismo. E você fica muito bem informado neste site, neste portal, que foi auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação, e tem nada mais, nada menos que 200 mil usuários. São 200, mais de 200 mil usuários. É importante que se diga, está aqui o site auditado, com mais de 200 mil pessoas, que todos os dias têm o hábito de olhar o que tem no portal, de ver as notícias, ver as manchetes, ficar por dentro do que está acontecendo na cidade, e para isso eles acessam o portal em tempo. Esse aqui é o nosso portal que traz informações para você, que traz as notícias de última hora, deixa você por dentro do que está acontecendo na capital e no interior. Então, quer ficar por dentro do que está acontecendo na capital e no interior? Acessa o nosso portal em tempo. Mais de 200 mil usuários, viu minha gente? Não é pouca coisa não, é muita! Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 15 minutinhos, quer saber o que a gente preparou hoje para você? A gente preparou muita coisa para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer notícias para você de hoje. E essa primeira notícia é uma notícia triste, mas é uma notícia que precisa ser dada. Policiais militares são presos em flagrante quando iam receber parte do pagamento de um sequestro. Eles teriam exigido 175 mil reais para soltar um homem que foi sequestrado há pelo menos 20 dias, há mais de 20 dias, e foram flagrados no momento em que eles iam pegar parte do resgate. A gente vai destacar essa notícia hoje aqui no programa da comunidade. Uma notícia triste porque é policial militar envolvido, mas ao mesmo tempo, boa notícia porque infelizmente são pessoas que cometeram crimes e agora estão presas. Como essas que a gente vai trazer também da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. A Delegacia trabalhou incessantemente e trouxe aí a prisão de quatro pessoas acusadas de assaltar joalheirias, comércios e roubar carros aqui na capital. Este aqui é um dos vídeos em que aparece um casal fazendo esse assalto aí. A gente vê a mulher ali, ó, já atuando, tirando o celular da mão da vítima, sendo violenta, puxando o cabelo ali da funcionária que está escondida com medo. Aí vem o homem aqui, aponta a arma para a cabeça dela, ameaçando, né, trazendo esse transtorno psicológico e moral sobre essa funcionária da joalheiria. E aí a gente vê a atuação dos dois casais e os dois presos. Olha só que coisa boa, né? Os dois foram presos e você vai saber o que foi que eles alegaram durante a prisão deles porque a mim não convenceu e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também não vai ser convencido pelo argumento desses dois aqui. E mais, infelizmente, mais um afogamento na praia da Juliana, dessa vez de um idoso. E a polícia suspeita de choque elétrico. Para você que acompanhou o jornal, a gente trouxe aí, infelizmente, o caso de três irmãs que foram, que se afogaram na praia da Juliana, que fica em Interfé e agora mais um idoso também acabou se afogando e a polícia já descarta a situação de simplesmente não saber nadar e acha que os três, os quatro, os quatro pessoas acabaram morrendo por causa de choque elétrico. A gente vai trazer essas informações para você que tem do outro lado. E ainda, notícias do ano letivo e notícias dos estudantes. Os estudantes deixam para a última hora o recadastramento da carteira estudantil para poder ter acesso aí ao transporte coletivo pela metade do preço. E olha a confusão no Sinetran. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente deixa tudo para a última hora? Pois é, agora está uma confusão danada. Essas e outras notícias que a gente vai trazer hoje no programa da comunidade. No Agora, que é preparado todos os dias com o maior carinho, com o maior cuidado para você que está aí do outro lado. Você que acompanha a gente todos os dias, fique ligado, porque hoje é quarta-feira e o Agora já está no ar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.